Olho pra uma cara desse pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde você vai, vai Então eu enxilei, sei que você gostou Olho pra uma cara... Vai com a merda, vai com a merda, vai Vai com a merda, vai com a merda Vai com a merda, vai com a merda Duas rexas, quatro vezes, tá bom? Faz o que? Imper, par Pode começar Jessiquinha começa, certo? Segue Venenosa MC nas redes sociais Pode! Eu queria até que você ficasse aqui do lado pra puxar grito depois Certo? Vê, vô, 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 vô! Antes de eu era gordinha comia 50 lanches do que vocês querem ver Sangue! E hoje eu já sou magrinha e sou como um lojinho, que cês querem ver? Sangue! E aí Lili, eu não te conheço, ô camarada, mas tá ligado que eu sei que cê tem levada Dá pra ter até um trocadilho, cê não é galinha, mas na rima eu te esmirilho É, cê não entende, na rima cê nem graça, eu tenho levada e vou te levar pra tua casa Só que é diferente, eu te tomo de porrada pra te ensinar a fazer rima de proviso e não decorar A porrada que se aprende, deixa dizer, prefiro tá na minha casa do que olhar pra você Eu te faço, então pela sua boca te ponho no seu lugar Cê puxou o grito da gordinha, animou a plateia, cê tava gordinha de físico, anêmica de ideia Então deixa de ver, eu te ensino a fazer rima que tem a construção Eu sou anêmica, eu vou procurar a rua, eu vou procurar a rua, porque a pedra bate tanto até que fura Foi assim que eu aprendi, então cala sua boca na moral, ô Lili A pedra bate tanto até que fura, para, Jessiquinha é a única, a pedra que cê conhece fuma Tem mais uma, e nessa não tô foco, ela fumou a pedra até chegar o reboco Você pode até ganhar mentir, não pode crer, eu não bebo e não fumo num cheiro e sou mais mulher que você E tô com a boca pra te barra, quero ver na rima, cê vim provar Eu vou provar assim, porque o freestyle é construção, ninguém é melhor que ninguém, não é competição Então, cuidado, não seja sagaz, como cê é melhor, eu rimava sete anos atrás Se ninguém é melhor que ninguém, porque cê tá botando o dedo, ô Lili, hoje faço sucessão de descarrego Aê, é muita marra pra qualquer argumento, cala a boca, ô cara de jumento Ninguém! Dá licença que aqui é rima rara, não tem cara de jumento, tudo que tem cara de capivara Barulho pra essa batalha! Barulho pra essa batalha! Gente do céu, que... Eita! Gente! Todo mundo pra trás! Pra trás, paredão! Família! Aquela tensão e aquele... Barulho! Barulho pra cima de Jessiquinho! Barulho pra cima de Lili! Barulho! E Lili um a zero, certo? Denha a foto né? Solta o beatinho... Tá no påo! Go slp, go slp, go slp.. Tá geral reduzido, devolta a mão pro alto que seu bicha de bandido Tá geral reduzido, tá geral reduzido, notral марarante Na moral memo, eu nem queria atacar a tua aparência Foda que você não rima, não age na inteligência Você não tem coerência, só vai falar do físico Mas a rima é muito além, é você usar seu língua O que importa é espiritual, na rima eu tô cantando Eu não sou dançarino e na sua cara eu vou dançando Sem maldade, sem maldade Quem começou a falar de aparência não foi eu, foi você Então para de hipocrisia e desculpa, mas vou mandar e sem se fuder Sem maldade, sem maldade Me desculpa, isso daqui é uma rinha Mas você só é conhecida em batalha como a mina que perde a linha E agora, e agora? Na última rima, se liga que a Lili te explica Você é conhecida por briga, eu sou conhecida por incentivar outras mina Só que o importante Aham, aham, sem maldade, sem maldade O importante é estar tentando E eu vou dizer Jamais eu quero ser uma mina Igual você Se eu tô errando, era pra você estender a mão E tá me dando essência Não fica falando que eu não sirvo pra nada Só falando da minha aparência Desculpa, desculpa Minha avó era muito sábio e ela veio me ensinar Eu não vou criar cobra pra depois me picar Mais uma Mais uma Eu vim do interior Mais uma Eu vim do interior, você não se esqueça Lá a gente mata cobra pisando em cabeça Só que eu, sem maldade, ó Respeito, sem maldade, ó Só que eu não sou cobra Sou ser humano Eu sou igual você Eu tenho um coração E eu só quero viver Aí Lili, olha na minha cara Tenho respeito em minha avó Me ensinou a ter respeito e muita caminhada Isso é papo de vida independente aqui dessa disputa Se você quer que te respeitem, então muda tua conduta Jamais Ah, pera que tem mais uma Ela falou jamais E vocês ouviram errando Esse é o tema, mano Que continua sempre falhando Sem maldade, sem maldade Ó, só que você não é Jesus E eu vou dizer Por todos os pecados do ser humano Ele morreu e viveu Então quem é você? Pra me falar na minha cara Que eu sou errante Hoje é o que eu vou ganhar essa batalha Tchau Marulona pra essa batalha família Sejam justos, sempre Marulona pra cima, girilim Marulona pra cima Pra jessiquinha Lili 2 a 0 Quer só mão, mano Direito do MC Direito Mão pra cima, Lili Vão pra cima, Jersiquinha! É isso? Agradece, família! Muitas mãos, Jersiquinha! Seu baile funk, eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda, desliza Suas amigas querem sentar com o pai